Olá, boa noite. Boa noite. Moradores de Petrópolis retomam aos poucos a normalidade. Preocupação é com crianças e adolescentes para que mantenham sonhos e acreditem no futuro. Câmara pode votar hoje, projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil. Você vai saber qual é a posição da igreja sobre esta proposta. Ministro Edson Fachin assume o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Liberado mais um lote de pagamentos do PIS-PASEP. Após dois anos do primeiro caso de Covid no Brasil, veja como o isolamento afetou a saúde mental dos estudantes. Na festa da Cátedra de São Pedro, a igreja recorda a autoridade do Papa e de seu magistério. E na Terra Santa, fiéis se reúnem e fazem memória do primeiro Papa da igreja. Hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro, que recorda a missão confiada ao apóstolo de Jesus Cristo, recordando, portanto, a autoridade do Papa e de seu magistério. Nossa equipe conversou com um historiador da igreja que explicou o sentido desta celebração. Na Basílica de São Pedro, a Cátedra se destaca pela grandeza e beleza, uma obra de arte que convida a reflexão. Hoje ela ganhou ainda mais destaque, sendo iluminada por velas para celebrar a recordação deste dia em que a igreja comemora a missão de Pedro. Quando a gente vai numa igreja mais importante de uma diocese, a gente vai numa catedral, ou seja, a catedral onde está a Cátedra do Bispo. E celebrar a Cátedra de São Pedro é celebrar a unidade, não só dos fiéis de Roma com o seu bispo, mas de toda a Igreja Universal com o seu próprio pastor universal, ou seja, o Papa. A celebração da Cátedra de São Pedro é uma das mais antigas da igreja. A igreja teve início entre os séculos III e IV, quando aqui ainda existia a Basílica de Constantino, que protegia o túmulo de Pedro. A celebração comemora o primado e a autoridade do apóstolo, o primeiro Papa da igreja. Padre Rafael nos contou que ainda antes dessa celebração acontecer na igreja de Roma, já existia na igreja de Antioquia. Essa festa veio de lá, veio da igreja de Antioquia, já que Pedro foi bispo primeiro em Antioquia. Então, depois, essa festa ganhou um novo relevo a partir do século IX, pois em 875, o rei dos francos, Carlos Calvo, doou uma Cátedra ao Papa João VIII e essa Cátedra é a que nós temos no interior da Basílica. Embora aqui não seja catedral, mas a Cátedra que foi doada ao príncipe dos apóstolos, ao sucessor do príncipe dos apóstolos, naquele tempo está aqui. E depois de entendermos o sentido espiritual dessa festa, vale a pena contemplar a obra de arte realizada por Bernini para proteger a Cátedra doada à igreja de Roma. Na verdade, isso que nós vemos, essa Cátedra que nós vemos, não é a Cátedra doada por Carlos o Calvo. Essa Cátedra está dentro daquilo que nós vemos, que é aquele invólucro feito por Bernini no século XVII. E não só Bernini fez esse invólucro para a Cátedra, na verdade existe uma réplica da Cátedra no museu aqui em Roma. Bernini fez uma grande moldura com os anjos e também com os doutores da igreja em torno da Cátedra do príncipe dos apóstolos. Outro convite deste dia é o de rezar pelo Papa Francisco e pela unidade da igreja. Sim, porque é uma festa que nos relembra o mandato apostólico que Jesus deu a ele. Então é um dia para nós rezarmos por essa unidade e por essa missão apostólica do Santo Padre. Ainda sobre a festa da Cátedra de São Pedro, em Tiberíades, na Terra Santa, a igreja se reuniu para celebrar o primeiro Papa. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Com estas palavras, Jesus concede autoridade a Pedro sobre a igreja, fazendo do apóstolo o primeiro entre os doze. Aqui em Tiberíades, ao norte do país, está localizada a igreja dedicada a São Pedro, localizada às margens do Mar da Galileia, região muito conhecida por Simão, que presenciou muitos milagres de Jesus, como a pesca milagrosa. E de um simples pescador, se tornou pescador de homens. Estamos em Tiberíades. Atrás de mim está a igreja, e atrás dela, as margens do Mar da Galileia. Estamos próximos à margem do lago onde Jesus começou o seu ministério. Aqui é mantida a memória da cátedra. Jesus provavelmente nunca entrou em Tiberíades, porque durante aquele tempo a cidade, recém-estabelecida, era impura, de acordo com o costume judaico, porque se dizia ter ficado sobre uma necrópole. Ao longo dos séculos, no cristianismo, desenvolveu-se o culto a São Pedro, e essa igreja é dedicada à cátedra. A palavra cátedra significa cadeira em que se sentam os mestres, neste caso os bispos. A expressão é utilizada como símbolo da autoridade do magistério do bispo. A festa da cátedra de São Pedro é uma das mais importantes festas para a vida e unidade da igreja. A missão confiada não se esgota, não termina com Pedro, mas continua com seus sucessores, de modo a abraçar toda a igreja e cada um de nós. Festa celebrada com alegria, de maneira especial para quem tem um nome semelhante ao do primeiro Papa. Para mim, é importante, porque também eu sou Pedro. Então, isto é como uma conexão especial para mim estar aqui hoje. Também estou realmente feliz de ser bem recebido pela comunidade de coinonia João Batista, que cuida desse belo lugar sagrado. Agora a gente vem para o Brasil para falar da cidade de Petrópolis, que aos poucos vai voltando à sua normalidade. Mas os estragos ainda são visíveis. A preocupação agora é com as crianças e os adolescentes, para que mantenham seus sonhos e acreditem no futuro. Alívio é o que a Juliana sente hoje ao abraçar os filhos. Eu estava trabalhando na hora da chuva, mas as minhas crianças estavam em casa. Então, quando me ligaram, falaram, mãe, está caindo muita terra, está entrando muita água dentro de casa, eu fiquei desesperada. E gratidão a Deus, mesmo que tenha perdido muitos familiares. A gente está com Cristo, a gente está bem, a gente sabe que eles estão em um lugar melhor. E agora é só aguardar, né, para ver o que vai ser dessa chuva que não para, que a preocupação de toda hora está saindo de casa, toda hora está juntando tudo, documento tudo, bota numa bolsa, corre para lá e corre para cá. Nós estamos agora na comunidade do Caxambu, que fica a cerca de 5 quilômetros do centro de Petrópolis. E uma das principais vias de ligação está, assim, completamente interditada, com os homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalhando incansavelmente. Neste trecho, muitas casas foram levadas e não sobrou praticamente nada. Vidas também foram perdidas. Mas aqui a fé se mantém intacta. É por meio dela que se acredita na reconstrução, principalmente na possibilidade de um futuro melhor para jovens e crianças. Então a gente está dando uma acolhida muito grande às crianças e através delas a gente encontra as famílias muito de perto. Durante esses 35 anos nós conhecemos perfeitamente as famílias, aquelas que precisam mais, e a gente vai estar dando as cestas e as roupas e tudo mais com critério. A igreja de São Charbel se tornou local de doação, mas também de esperança. Nesse momento somos chamados, sobretudo, a ter gestos. Gestos concretos que mostrem para as pessoas que elas não estão sozinhas. Porque Deus não nos deixa sozinhos em nenhuma situação. Mas nesse momento nós, cristãos, somos chamados a ser sinais da presença de Deus para as pessoas que precisam de reconstruir a sua vida e não vão reconstruir sozinhas. Por toda a Petrópolis o trabalho não para. Mesmo oito dias após as fortes chuvas, a limpeza e a vida precisam seguir. A dor das famílias, a gente se solidariza com isso, mas a gente também pede à população que atenda as orientações, que não façam buscas sem uma equipe técnica do lado. A gente ainda tem momentos de instabilidade, a gente ainda vive um momento de instabilidade de solo. Ainda existe risco de novos escorregamentos. E as equipes que não são técnicas, que não são preparadas para esse tipo de situação, podem sim sofrer um acidente. Na Catedral São Pedro de Alcântara, farmacêuticos voluntários organizam os medicamentos que chegam e distribuem para as equipes médicas. Alimentos e roupas não param de chegar, mas é preciso saber que a reconstrução será diária. As doações são muito importantes e necessárias nesse momento. Eu creio, sobretudo, que aqueles que puderem fazer as doações em espécie, em dinheiro, através de transferência de PIX, certamente essa doação será usada para as coisas mais necessárias, porque imediatamente as coisas estão chegando, a água, os alimentos, as roupas e etc. Mas temos que pensar que as necessidades vão continuar. Então a gente não pode parar de doar. As ações da igreja e os esforços de todos são essenciais neste momento. Após longos dias de forte chuva no Sudeste, a instabilidade começa a perder força. As cidades mais afetadas, como Petrópolis, que registrou a pior chuva desde 1932, podem começar a respirar. No decorrer da semana, a situação vai melhorar. Vamos aos destaques da previsão do tempo. A partir de amanhã, a chuva começa a diminuir no Sudeste do país. As pancadas podem ocorrer, mas o sol aparece e deixa o dia quente e abafado. As cidades da zona da Mata Mineira e da região serrana do Rio ainda precisam se manter em alerta. Com o solo encharcado, o risco de novos transtornos é grande. Falando de São Paulo, o sol, enfim, toma conta das manhãs de todo o estado. Mas as pancadas de chuva aparecem de forma isolada em alguns locais. Máxima de 32 e mínima de 18 graus na capital paulista. Vamos para o Nordeste agora, porque por lá, o tempo instável se espalha por toda a região devido à atuação de um novo vórtice. Os baianos se preparem. No estado, a chuva será mais forte e concentrada. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 31 graus em Salvador. No norte e centro-oeste do país, a intensidade da chuva tende a diminuir com o fim da atuação dos sistemas ACAS. Porém, as pancadas com altos volumes de chuva ainda podem ocorrer sobre o sul do Pará, também Tocantins, Amazonas, Amapá e norte do Mato Grosso. Para fechar, na região sul, a chuva será mais forte no leste de Santa Catarina e do Paraná. Já no Rio Grande do Sul, o tempo firme volta a predominar e o sol deixa o tempo quente com calor de 31 graus em Porto Alegre. Reinaldo? Agora a gente vai para Brasília com Liana Nunes, com duas informações que ela tem presente. Uma sobre uma proposta que pode ser votada hoje na Câmara e a outra sobre cerimônia de posse no TSE. Está acontecendo, neste momento, a posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Eles foram eleitos para os cargos por meio de votação em urna eletrônica no mês de dezembro do ano passado. A repórter Camila Castro está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Camila. Oi, Liana, boa noite para você, boa noite a todos. Edson Fachin assumirá a presidência do Tribunal Superior Eleitoral pelos próximos seis meses. Ao final deste período, o cargo será ocupado pelo ministro Alexandre de Moraes, que inicialmente atuará como vice-presidente do TSE. Ambos estão sendo impulsados neste momento. Por medida de segurança, a cerimônia não foi aberta à imprensa e está sendo transmitida pelo canal do YouTube do Tribunal. Olha, o atual presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, deixa a presidência e também o TSE, onde passou os últimos quatro anos. Durante o período em que ficará à frente do TSE, Fachin será responsável por conduzir as principais providências e decisões relativas à organização das eleições deste ano. Mas deve deixar o TSE em agosto, após completar sua passagem máxima de quatro anos. Após esse período, além de ser substituído na presidência por Moraes, Fachin dará lugar no plenário à ministra Carmen Lúcia. Olha só, esse revezamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, no comando da Justiça Eleitoral, é normal e está previsto no regramento da instituição. Agora vamos falar sobre uma pauta muito importante que deve ser votada ainda hoje aqui na Câmara dos Deputados. Os parlamentares podem colocar em pauta daqui a pouquinho a votação do projeto de lei que libera os jogos de azar aqui no Brasil. A medida é polêmica e tramita aqui no Congresso há mais de 30 anos. O PL prevê a legalização dos jogos de cassino, bingos, jogos do bicho e apostas em corridas de cavalos. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arto Lira, admitiu a resistência de parlamentares da chamada bancada evangélica à aprovação deste projeto de lei. No entanto, Lira disse que o projeto, se não for votado hoje, deve ser votado sim ainda esta semana. E essa é uma pauta que tem levantado muita discussão entre parlamentares, sociedades e igreja. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem de Francisco Coelho. Os jogos de azar chegaram ao Brasil ainda na época do Império. Em 1917, foram proibidos, mas no governo Getúlio Vargas voltaram à legalidade até 1946. O presidente da época, general Eurico Gaspar, decretou a criminalização da prática. Segundo a história, o decreto atendeu a um pedido da esposa dele. Católica, considerava a prática uma afronta à família. Desde então, diversas leis tentam descriminalizar os jogos de azar. O projeto mais atual está em discussão no Congresso há mais de 30 anos. Para o deputado João Carlos Bacelar, do Podemos da Bahia, os jogos de azar nunca deixaram de ser praticados e a lei só regulamentaria a atividade. Há 80 anos, os jogos estão proibidos no Brasil e diminuíram e foram impedidos de continuar. Não! Eles estão se expandindo. Contrários à proposta, alegam que a prática traz danos à saúde e permite a realização de crimes como os de lavagem de dinheiro. A compulsão por jogos é considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma doença. Quantas famílias já foram destruídas por causa de jogos? Quantos aposentados empenharam e penhoraram toda a sua aposentadoria pegando empréstimo por causa de uma banca de jogo? Se a proposta for aprovada no Congresso, os jogos de azar como o cassino, os bingos e o jogo do bicho passariam a ser autorizados. Os processos envolvendo a prática, hoje considerada criminosa, seriam extintos. O texto permite ainda a criação de loterias estaduais. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se posicionou de forma contrária à aprovação do projeto. Em nota, considerou o voto a favor da proposta como um desprezo por nossas famílias e seus valores fundamentais. O catecismo da Igreja Católica condena o vício em jogos, como explica o professor Felipe Aquino. Apostar injustamente é contra a moral. Então, a Igreja é contra a aprovação de cassinos, porque a gente sabe que o cassino acaba gerando uma outra série de problemas. Outros vícios, muitas vezes bebida, às vezes até droga, às vezes prostituição. E começa no próximo sábado, dia 26 de fevereiro, a veiculação da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão em grade nacional. As propagandas devem ser veiculadas no intervalo de sete e meia da noite, às dez e meia da noite, às terças e quintas-feiras e aos sábados, sob a responsabilidade dos partidos. E olha, daqui a pouco a gente volta para falar sobre campanha da fraternidade. Obrigada, Liana. Até mais. Liberado mais um lote do PIS para pessoas que trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano de 2020. Pois é, o valor pago pela Caixa Econômica Federal pode chegar a até R$ 1.212. Os primeiros lotes para ter acesso ao PIS começaram no dia 8 de fevereiro e agora a Caixa liberou mais um lote nessa terça-feira, dia 22. Ou seja, os trabalhadores que nasceram de janeiro até o mês de maio já podem ter acesso ao abono salarial. Outra informação é que o próximo lote será liberado na próxima quinta-feira, dia 24, para os nascidos no mês de junho. Aí, a Caixa dá uma parada no calendário e retorna no dia 15 de março para o pagamento dos trabalhadores que nasceram no mês de julho, segue a sequência mês de agosto e até o fim do mês de março, ou seja, até o dia 31 de março, a Caixa garante que vai começar o pagamento dos nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Outro detalhe interessante no pagamento do abono salarial é que todos os trabalhadores, independente do mês que tenham nascido, terão até o dia 29 de dezembro para ter acesso ao abono salarial. Se você tiver a curiosidade de saber mais informações, quem tem direito ao abono salarial, ao PIS, é só acessar o site da Caixa que aparece aqui na parte inferior do seu vídeo. De Aracaju, Cleberton Macedo para o Canção Nova Notícias. Estamos de volta e vamos direto a São Paulo com o Rodrigo Luiz, que traz o assunto para refletir. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite para todos. Esta semana, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou três produtos derivados de cannabis medicinal. Com isso, já são 14 produtos medicinais à base de cannabis aprovados pela agência. Bom, essa notícia pode levar algumas pessoas a considerarem que o uso da maconha poderia ser liberado para todos. Não por acaso, a descriminalização da maconha está em pauta no Supremo Tribunal Federal. Sobre esse assunto, nós conversamos com Carlos Alberto de Franco, que faz um alerta, ele chama a atenção para a prevenção e recuperação como prioridade da Política Nacional de Drogas. Eu vejo com grande preocupação. Eu acho que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal está bypassando, digamos, passando por cima do Congresso Nacional, que é o único poder que tem legitimidade, digamos assim, para entrar numa temática de mudança de comportamento e de costume tão profunda. porque eles foram eleitos, eles representam a cada um de nós. Os ministros supremos não foram eleitos. Eles não podem legislar ocupando o espaço que é do Congresso Nacional. Eu vejo com muito receio, porque a liberação da maconha, em primeiro lugar, oculta uma face perversa, que a maconha de hoje não é maconha de 20 anos atrás. Ela foi enormemente potencializada. Você fale com qualquer especialista na área e ele vai te dizer que a maconha produz, pode levar a quadros de esquizofrenia. Quer dizer, é uma droga poderosa, não é uma droga branda, digamos assim. Além disso, a maconha, tradicionalmente, é a porta de entrada para outras drogas. A política de redução de danos, que é a política que está por trás, digamos, dessa orientação, vamos deixar o pessoal fumar maconha e pouco a pouco ele vai reduzindo e termina saindo das drogas, é um grande equívoco. Por que é um grande equívoco? Porque oculta a marca fundamental da doença, da patologia. O usuário de drogas não é uma pessoa que tem... Não deve ser maltratada, deve ser acolhida, deve ser ajudada, deve ser orientada. Mas ele é uma pessoa que está passando por um quadro patológico. E esse quadro patológico tem como marca fundamental a compulsividade. Isso é, o que marca o dependente de droga é que ele é compulsivo. Se ele fuma um cigarro de maconha, ele vai fumar dois, três, dez, vinte. Por quê? Porque ele demanda, do ponto de vista físico e psíquico, o consumo da droga. Portanto, a redução de danos é uma falácia, é uma mentira. É, no fundo, um argumento, uma porta que se abre para a legalização e a liberação das drogas. Há o que vem devastando o Brasil, devastando a juventude brasileira. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Só estando na frente do Brasil e dos Estados Unidos. Então, nós temos que dizer as coisas com clareza, fugir do politicamente correto, e afirmar que as drogas matam e que o julgamento supremo pode, de alguma maneira, trazer grandes consequências e graves consequências para o Brasil. Obrigado pela análise, professor Carlos Alberto de Franco. Agora, o assunto é a saúde mental dos estudantes. Nesta semana, a pandemia no Brasil completa dois anos, desde o início do primeiro caso, em 25 de fevereiro de 2020. Nesse período, crianças ficaram isoladas em casa, sem aulas e contato com amigos. Situação que afetou a saúde mental dos pequenos. A caminho da escola, o garoto de 11 anos ficou mais de dois anos com atividades em casa, em razão da pandemia. Rotina que, de acordo com a mãe, deixou o filho mais irritado. A única coisa que me incomoda, quando ele fica em casa, barulho é demais. Mas, quando ele vai para a escola, fica mais um pouco calmo. O caso dessa criança vai ao encontro de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo ao longo do ano passado, quando monitoraram a saúde mental de 7 mil crianças. A conclusão é que uma em cada seis crianças apresentou transtornos mentais, como ansiedade, irritabilidade, estresse elevado. Nos adolescentes, os quadros mais comuns foram tristeza, tédio e sintomas de quadros depressivos. As crianças foram muito afetadas com a pandemia, principalmente ter que assistir a aulas online. Isso foi muito prejudicial. A criança não tem esse poder de focar na informação por quatro horas, que é o período da aula do dia. Então, ela perde o interesse, ela perde o foco com facilidade. E aí gera ansiedade, gera frustração. Muitas crianças ficaram depressivas, ansiosas. O impacto da pandemia na população infantil tem deixado família, escola e médicos em alerta. A saúde mental das crianças tem sido objeto de preocupação também no Congresso Nacional. Recentemente, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas escolas. Pelo projeto, em cada unidade de ensino deve ter um comitê gestor para acompanhar de perto a situação. A proposta é uma tentativa de amenizar os prejuízos causados pela pandemia na cabeça dos pequenos. O texto ainda vai ser apreciado pelos deputados e só depois vai à sanção da Presidência da República. Como prevenção, pais e comunidade escolar precisam ficar atentos ao comportamento das crianças e, se preciso, pedir ajuda. Então, a gente sempre orienta os pais a estarem atentos, conversar, ver se o filho está triste, se ele está ansioso, como que está esse quadro, né? Porque a criança realmente não consegue verbalizar. Uma última informação, houve queda no número de internações por Covid-19 na Grande São Paulo. Foram 307 internações. Essa é a menor média móvel registrada desde o início deste ano. Dados apontam que todo o estado de São Paulo também registrou diminuição. A lotação das UTIs caiu de 68% para 58%. A gente se despede, desejando a todos uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Voltamos a falar sobre Petrópolis, porque lá os moradores trabalham para retomar a vida. Mesmo diante da dor, fé e esperança alimentam a população local que conta com ações de solidariedade. Voltamos até a cidade, vamos até a cidade ao vivo com o Felipe Melo, que atualiza as informações. Boa noite, Felipe. Olá, Yara. Muito boa noite a você e a todos, ao Reinaldo, a todos que acompanham com a São Nova Notícias. Mais um dia de trabalho aqui em Petrópolis, de todas as equipes envolvidas. E nós acompanhamos hoje, em especial, muitas doações que chegaram à cidade. Agora há pouco, uma doação muito grande da Marinha do Brasil. Nós vamos conversar com o padre Luiz Melo para falar um pouco da importância dessas doações chegando à Diocese de Petrópolis e da presença da igreja para que essas doações, de fato, cheguem a quem mais precisa, as pessoas que, de fato, estão necessitadas. Padre, boa noite. Obrigado por nos atender. A igreja tem se mostrado muito preocupada com o destino dessas doações. E esse é o papel que a igreja tem se cumprido. Transparência e também poder atender da melhor forma todo o povo necessitado de Petrópolis. Exato. Seria um crime não destinar aquilo que foi colocado para ajudar as pessoas que foram mais atingidas pelas últimas catástrofes que aconteceram aqui em Petrópolis. E onde abundou o catástrofe, abundou também a misericórdia, a solidariedade. É isso que realmente motiva. E a igreja tem a credibilidade que nós sabemos que vai destinar, com certeza, tudo que foi doado para o bem daqueles que mais sofreram. É essa a finalidade para a qual nós estamos atuando firmemente, vigiando firmemente e zelando realmente para que as pessoas tenham a devida assistência com aquilo que realmente foi doado. A gente agradece ao padre Luiz por ter nos atendido. Estamos aqui em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário, bem no centro de Petrópolis. E a prefeitura atualizou os últimos dados junto à Defesa Civil. 350 imóveis foram vistoriados para laudos técnicos e muitos ainda continuam interditados. Já foram atendidas 1.690 ocorrências na cidade, desde a última terça, 1.324 delas só de deslizamentos. 183 vítimas fatais já foram confirmadas e 811 pessoas estão abrigadas nos abrigos da prefeitura. Mas a igreja também tem abrigado muitas famílias por toda a cidade de Petrópolis, dando aí muito apoio e dignidade também a essas pessoas. A gente continua em Petrópolis, trazendo mais informações no Canção Nova Notícias, edição da manhã, e também amanhã à noite com outras informações sobre a recuperação do município após as fortes chuvas da semana passada. Boa noite a vocês, volto com você, Yara. Obrigada, Felipe. Boa noite. É uma situação delicada, mas continuamos unidos em oração. Uma triste notícia chega da Colômbia. Por cinco votos a quatro, a Corte Constitucional do país votou ontem pela descriminalização do aborto a até 24 semanas de gestação. A decisão adiciona a Colômbia na lista de países latino-americanos que recentemente permitiram o acesso ao aborto, incluindo México e Equador. Após a decisão, os bispos colombianos expressaram perplexidade e dor profunda pela aprovação. O episcopado pede a todos que recorram a favor da vida e afirma, abre aspas, onde o mal parece ser a única opção, queremos ser os primeiros a ajudar a encontrar uma melhor opção quando o aborto parecer ser a solução. Fecha aspas. A Igreja Católica reafirma a defesa da vida desde a concepção até seu fim natural. Vamos voltar à Brasília. Liana Nunes tem um recado sobre o início de uma nova série. Liana. Isso mesmo, estamos de volta para falar sobre a campanha da Fraternidade 2022. O Canção Nova Notícias exibe a partir de amanhã uma série especial sobre a campanha da Fraternidade 2022 que este ano tem como tema de reflexão a educação. Eu ouvi especialistas em educação, conversei com alunos, professores e também famílias que entendem a importância da construção de uma educação integrada. A promoção do diálogo no processo educativo em favor da conversão e da dignidade humana é o objetivo central da campanha da Fraternidade 2022. A campanha é realizada todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que aborda pela terceira vez uma reflexão a respeito do contexto da educação no Brasil. Família, escola, universidade, igreja, juntas com o objetivo de formar o ser humano em todas as suas dimensões. Sem a educação não seria nada. A gente aprende, a gente transforma isso na gente. A educação nos torna com certeza melhores. Os meios de comunicação também precisam estar inseridos no contexto do ensino-aprendizagem. Com o avanço das tecnologias, um novo jeito virtual de viver foi inserido na rotina social. E com isso, um novo tempo e uma nova percepção das relações humanas foram construídos também no espaço educacional. A educação integral abordada no texto base da campanha da Fraternidade deste ano colabora para o desenvolvimento do bem comum em sociedade. Sobre este assunto, você acompanha três matérias especiais nos próximos dias no Canção Nova Notícias, edição da noite. O objetivo é levar ao telespectador o sentido de fraternidade e educação nos dias atuais, assim como a realidade de falar com sabedoria e ensinar com amor o ser humano presente em todos os ambientes sociais. Por isso, a gente tem um encontro marcado ao longo dos próximos dias com a série de reportagem Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Contribuir para melhorar a vida das pessoas por meio de um conjunto de ações promovido pela Canção Nova é um gesto que leva à multiplicação do bem. Graças à generosidade de sócios e benfeitores, a alegria para evangelizar floresce na obra Canção Nova. Vejam só, nós estamos com 60% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas deste mês que tem seu último dia útil na próxima segunda-feira. Por isso, contamos com você para chegar aos 100% de nossa meta. A Igreja Católica celebra no próximo fim de semana o marco de sua história, os 55 anos da renovação carismática católica. Pois é, essa celebração, o movimento reuniu milhares de fiéis que vivenciaram a experiência do batismo no Espírito Santo. O ano era 1967, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Para eles, um estudo bíblico. Para Deus, o início de um movimento jamais visto na Igreja Católica. E foi nessa capela que a renovação carismática católica surge oficialmente e muda a vida de milhares, milhares de pessoas. Tocados pelo Espírito Santo e sabendo da necessidade de anunciar o nome de Jesus, apesar do longo caminho a percorrer, rapidamente o movimento ganhou adeptos de todos os continentes. E os frutos deste momento foram as transformações de vida, foram a conversão de corações. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E de um retiro que há 55 anos contou com cerca de 30 pessoas e uma explosão de espiritualidade, nasceu um novo carisma. A renovação carismática católica no Brasil contou com diversos pioneiros. E a cada encontro é capaz de mover multidões e está presente em diversos grupos de oração em todo o mundo. O Espírito Santo veio, derramou-se, o Espírito Santo começou a fazer a sua obra, as pessoas foram atingidas e atingidas em grande quantidade e aquilo espantou a própria Igreja no Brasil. Monsenhor Jonas Abib, entusiasmado ao ouvir sobre o novo carisma, revelou a Deus que esse encontro foi essencial para a sua vida sacerdotal. Eu não conseguia alisar, mas naquela noite foi um divisor de águas. A oração vinha de dentro de mim como uma enxurrada. E daí pra frente tudo foi diferente. Compartilhar a corrente de graça com toda a Igreja, esse foi o ensinamento do Papa Francisco para a sociedade carismática. E milhares de fiéis buscam viver diariamente as experiências daqueles jovens estudantes. E aqui a gente faz uma correção. A celebração dos 55 anos da renovação carismática católica aconteceu na semana passada e pedimos desculpas pelo erro. Parabéns à RCC. O Canção Nova Notícias fica por aqui, o que é notícia da Igreja no Brasil, no mundo. Você confere no site noticias.cansaonova.com e em nosso Instagram. Anote aí, arroba cnnotícias. Daqui a pouco, às 8 horas, tem o programa para ser feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30, assista ao Gente de Fé e logo depois, às 10h30, tem PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite.